Muda meu percurso Muda os meus planos De fatos antigos História de anos Prometi que não ia mais tentar Foi tão de repente E já tinha gente Tenho os meus medos Tenho os meus danos Tive meus receios E olha onde estamos Nunca te falei Mas também sofri Evitei amar, pensei Nunca mais consegui me relacionar Ter cabeça pra entender Uma vida a dois Precisa ceder Não era meus planos O que aconteceu E olha onde estamos Meu bem O que você tem Uniu todas as coisas Quando você vem Meu bem Eu sei que é complicado Eu não te julgo errado Tudo tem seu tempo Eu sei que tem Meu bem O que você tem Uniu todas as coisas Quando você vem Meu bem Eu sei que é complicado Eu não te julgo errado Tudo tem Já sei que é complicado Já sei suas manias Seus mínimos detalhes Seus maiores medos Suas piores fases Quando você sorri Querendo chorar Quando tá na intenção Só pra provocar Já me acostumei Paro pra pensar Mas tudo bem Eu vou esperar Você o que prometi Sempre te apoiar Quero te ver Quero te ver aqui Meu bem O que você tem Uniu todas as coisas Quando você vem Meu bem Eu sei que é complicado Eu não te julgo errado Tudo tem seu tempo Eu sei que tem Meu bem O que você tem Uniu todas as coisas Quando você vem Meu bem Eu sei que é complicado Eu não te julgo errado Tudo tem seu tempo Eu sei que tem Meu bem 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 Uhum 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 O que é isso?